Voltamos com Cidadania e Debate aqui pela FURB TV e no programa de hoje estamos falando sobre o programa de extensão da FURB que presta assistência jurídica e psicológica aos detentos e egressos do presídio regional de Blumenau. A nossa convidada de hoje é a professora do curso de direito Lenice Kellner. Professora Lenice, diversos crimes, delitos são cometidos em Blumenau e que levam os indivíduos ao presídio. Quais os mais comuns? Os mais comuns que estão no cárcere hoje, o primeiro que ganha é o tráfico de entorpecentes, né? Depois, seguido dos crimes patrimoniais, o furto, o roubo, né? Na verdade, o direito penal brasileiro, ele pune com penas maiores que os crimes patrimoniais. Só para ver, Carlos, do nosso Código Penal em 1940, né? Então, sempre teve uma punição muito maior de crimes patrimoniais, né? Sim. Porque é resultado de um Brasil escravocrata, né? Que punia o... Que privilegia o patrimônio, né? O patrimônio. O patrimônio, né? Houve um ataque ao patrimônio e é do tempo ainda em que as brigas ocorriam de navalha, né? Sim, sim. Na verdade, o direito penal, ele tenta mudar, sabe? Ele tenta punir hoje, né? Crimes ambientais. Nós temos outros crimes de colarinho branco, sabe? Que são penas menores, né? E que são tão graves ou até muito maiores do que um furto, né? Mas o Brasil ainda está punindo aquele indivíduo particular, sabe? Aquele crime pequeno ainda, sabe? E mostrando isso como se fosse uma grande solução para os males do crime no Brasil. E esses... Os presos que nós temos no presídio de Blumenau, eles... A condição social, financeira deles, na maioria, é mais baixa? É mais baixa, né, Carlos? Porque assim, ó... Eles discutem em sala de aula, assim, né? Onde que a polícia está? Na rua, né? Então, quem que a polícia prende? Quem está na rua? Então, são os crimes que estão acontecendo na rua, sabe? Então, é difícil muitas vezes se pegar e recolher deputados federais ou outros crimes que estão dentro de empresas, onde, na verdade, é mais difícil, né? Claro que hoje em dia, com a escuta telefônica, com vários acessos da polícia, cada vez mais informatizada, nós estamos conseguindo trazer outros crimes, outros tipos de crimes que sempre aconteceram no Brasil, mas que nunca foram desvendados, né? Ou nunca foram descobertos, nunca apareceram, né? Mas que sempre teve, né? A corrupção, por exemplo, é um crime que aconteceu sempre, né? Sempre existiu, né? Agora ela vem à tona, né? Como se fosse uma novidade da última década, sabe? Não, a corrupção sempre teve no Brasil e ela acontece em várias classes sociais, né? Aliás, a corrupção sempre existiu no Brasil, as classes privilegiadas sempre se protegeram, não deixaram que isso transparecesse e evitavam que quem fosse da classe trabalhadora chegasse nessa condição. Basta ver que o Dom João VI volta para Portugal, ele limpa o Banco do Brasil e leva, deixa... Enfim, isso não interessa nesse momento. O que nos interessa aqui, professora, é saber o seguinte, por falta de condições financeiras que esses presos têm de contratar um advogado, com a ajuda do programa, é possível ajudar essas pessoas? É possível, Carlos. A gente vê, assim, claro, é um trabalho que muitas vezes é restrito, né? Falta ainda mais alunos, talvez faltam mais professores engajados também ao programa de extensão, né? Mas é um trabalho, assim, que eu digo, assim, Carlos, que foi muito reconhecido já, né? Há 18 anos, nesse atendimento, hoje nós encontramos várias pessoas que já passaram pelo cárcere, né? Que nós fizemos o pedido, que saíram do cárcere, hoje estão reinseridos na sociedade, trabalhando e que nos procuram até para agradecer o trabalho que foi feito, né? Que não tinham acesso naquele momento, né? Até pela parte psicológica também, o encaminhamento, essa ajuda de conseguir se reinserir na sociedade novamente, né? E depois poder, assim, também discutir os seus medos, né? Seus anseios depois, né? De sair da prisão, né? Então, isso é um trabalho, assim, que teve, assim, sempre teve uma relevância e eu acredito que sempre vai ter cada vez mais. As pessoas são muito cruéis umas com as outras, de um modo geral, principalmente quando se fala a respeito desses delitos. E a gente vê, com uma certa frequência, e de novo, como a professora falou, a televisão, os veículos de comunicação acabam potencializando isso. Mas a gente vê muito as pessoas querendo penalizar, querendo jogar metaforicamente no lixo essas pessoas que estão presas. Ou seja, tem uma condição social aí, né? Tem. Na verdade, assim, Carlos, a mídia muitas vezes faz um desserviço, sabe? Ela cria todo um temor, sabe? Um medo da população que essa pessoa feia, essa pessoa má vai sair do cárcere, né? Vai continuar cometendo crimes. Então, não é, claro, há casos que ela volta à vida do crime, né? São os criminosos profissionais, né? São os profissionais, né? Mas nós temos, na verdade, acreditar. Nós temos vários casos de pessoas que cumpriram uma pena, que foram o criminoso ocasional, que cometeu um crime por legítima defesa, um estado de cidade, né? Que ele merece uma chance, né? Ele passou pelo cárcere, ele não quer mais voltar pra lá, porque o cárcere não é bom, nunca foi bom, nunca vai ser, né? Por várias condições, né? Ficar longe da sua família, né? O ócio dentro do cárcere. Então, ele não quer mais cumprir, né? Não quer mais voltar pra lá. E essas pessoas têm dificuldade de se reinserir depois, até por um certo preconceito da sociedade, né? Então, muitas vezes, a mídia faz esse trabalho, sabe? De colocar essas pessoas como, né? A gente chama assim, o chamado labeling approach, né? É o etiquetamento. Você marca a pessoa pro resto da vida, então a pessoa, muitas vezes, tem uma pena perpétua, né? Ela cumpriu a pena no presídio, ela vai sair de lá, ela vai estar etiquetada o resto da vida, né? Sem condições de voltar a ter uma vida digna fora do cárcere. Continua sendo punido, né? Punido a vida toda. Professora, tem um discurso muito comum que é a respeito do... da bolsa ou dos recursos que se dá ao preso que lá está cumprindo pena. E muito desse discurso é por total desconhecimento. Como que, de fato, se dá a bolsa, uma bolsa auxílio a um preso? É, na verdade, assim, isso muitas vezes também pelos meios de comunicação. Também tem paciência, né? Você passa uma ideia toda errónea disso aí, né? Você fala que o preso ganha uma bolsa de mais de mil reais, né? São... o que existe de direito ao detento é o chamado auxílio-reclusão. Quem tem direito ao auxílio-reclusão? Aqueles dependentes, os filhos ou esposa, né? Ou companheira do detento, que ao tempo do crime, né? Ele era... ele tinha a carteira assinada, ele tinha... ele era recolhedor, né? Ele era contribuinte do INSS. Então, quem paga isso não é o Estado, não é o presídio, né? Quem paga é o... é a Previdência Social, é um benefício que ele tem direito. Isso não é uma coisa de agora, Carlos, né? Esse benefício já é de muitos anos, mais de 30 anos, né? Como auxílio-doença que a pessoa... os dependentes recebem, né? O auxílio-reclusão, os dependentes recebem. E nada mais justo, porque o preso, ele era contribuinte, né? E muitas vezes, Carlos, o preso não tem esse auxílio-reclusão, porque na época do crime ele não era contribuinte, ele não tinha carteira assinada, ele era autônomo, né? Ele não recolhia INSS, né? Então, esses dependentes não vão ter o auxílio-reclusão. E assim, tem que ver que as famílias que conseguem ter esse auxílio-reclusão facilita, ajuda muito esses filhos, esses dependentes, as crianças que ficam, né? Porque, imagine só, né, Carlos, o pai recolhido, preso, né? Que muitas vezes era o que sustentava a casa, né? Se envolve em algum crime, né? Ele pode ver em qualquer crime, tem um acidente de trânsito, né? Ou qualquer outro tipo de crime, ele vai ficar recolhido. Quem vai sustentar essas crianças, né? Então, para não tentar não colocar toda essa família também numa situação de... Sendo punida também, né? Sendo punida também, que não cometeu crime. As crianças não têm culpa pelo crime que o pai praticou, né? E essas crianças têm que, talvez, entrar no crime também, né? Começar pelo tráfico também, começar nos pequenos furtos. Então, é as condições de sobrevivência dessa família, né? E essa bolsa, o auxílio e inclusão, não é nada vinculado a esses valores que a imprensa coloca, né? É um valor que, na verdade, confere na prática, é para pagar mesmo, é comida para esses dependentes, aluguel, muitas vezes, nem casa própria tem, né? E aí, a professora dá uma explicação que mata um pouco esse discurso que você, que está nos assistindo, costuma dizer que paga para o preso estar lá no presídio. Não é bem assim. O recurso que ele recebe, na realidade, é um recurso dele, da previdência, que ele trabalhou e teve direito a esse benefício. Portanto, é importante ter um certo conhecimento de como isso tudo funciona. Porque, senão, esse discurso, ele começa a ser... torna-se comum. Torna-se. E aí, é um discurso que todo mundo vai propagando. É falacioso, não é verdade, né? Muitas coisas se colocam, né? Ou se conta aquela mentira, muitas vezes, e a mentira se torna verdade, né? Torna-se uma verdade absoluta. E as pessoas que não têm conhecimento, não são na área jurídica, não conhecem benefícios previdenciários, elas começam a repetir, né? Começam no Facebook, começam a compartilhar a mesma coisa, né? E isso, na verdade, cria, na verdade, uma visão errônea. Não é verdade, Carlos. Que é uma condição do... é uma condição humana de tentar melhorar a vida de quem está numa situação difícil, né? Difícil. Que é a estática. Porque o cárcere não é fácil, né? A gente já pegou, assim, pessoas falando na mídia, né? Que, ah, o hotel da General Osório, né? Isso é uma coisa totalmente descabida. Provavelmente, essa pessoa nunca pisou dentro de um presídio. Ela não tem noção do que fala, ela não conhece as instalações do presídio, né? Porque não é condição de hotel de modo algum, né? As condições de superlotação já dizem tudo, né? Degradante, né? Degradante, né? As condições de insalubridade, né? São muitas, né? Só que muitas vezes a gente vê, assim, que a população quer essa punição, né? Pede a punição, né? Pede a punição, o preso tem que sofrer, o preso tem que ser punido, né? Eu acho que já a perda da liberdade já é o suficiente pela punição, né? O que mais você tem na tua vida de importante é a liberdade. Você fica longe dos teus familiares, né? Dos teus filhos que você tanto ama, só isso já é a maior punição que existe, né? Então, só que, claro, assim, todo esse sentimento de punição, de querer pena de morte, sabe? É muito enfatizado, né? E as pessoas, na verdade, querem isso, né? Então, existe também aquele lado, assim, mal do ser humano, sabe? De querer punir cada vez mais, sabe? De querer exterminar. Porque essas pessoas que cometem crimes, às vezes, são excluídas, né? E para a população, muito melhor eliminar elas, é matar, tirar, tirar fora. Então, se continua excluindo, né? A pobreza já é algo marginal, né? Até a professora Vera Regina Pernandrade, doutora da Federal de Santa Catarina, ela sempre coloca que na época da escravidão, a pena era o seu escravo. A pena, hoje, no capitalismo, é os presídios, né? Então, só muda o nome, na verdade, né? Mas nós continuamos excluindo as pessoas, né? Porque não estão no nosso padrão, né? Quem nós consideramos o feio, o pobre, né? O que eu sei em estudo, né? Então, a gente continua marginalizando essas pessoas. É, o preconceito ainda impera no Brasil. Os presídios têm coro, as pessoas que estão lá são negras, a maioria, está lá, é negra. Na universidade, a gente, infelizmente, vai ver uma universidade branca, ou seja, há um desequilíbrio aí. Acho que é por aí, né, professor? É, aqui, até na nossa região, aqui do sul do Brasil, assim, o negro não é, assim, a grande população, né? Porque ele é menor, né? Ele é menor. Aqui em Blumenau é 8%. É, é 8%, então encarcera também muitos brancos também, né? Então, dizer, assim, que... É, mas se a gente pegar no Brasil... No Brasil todo, sim. No Brasil todo, na verdade, assim, a grande massa carcerária são de pessoas, né? É, são negros pobres. São, são. E, na verdade, se pensar, assim, historicamente, né, Carlos, é toda aquela população que, depois da escravidão, não conseguiu se colocar nessa era industrial, nessa era, né... Porque não houve uma política para isso, né? Não houve essa política de reinceição. Nunca houve e se tem dificuldade de se colocar essas pessoas ainda hoje, né? É. Bom, eu quero agradecer a presença da professora. Chegamos ao final de mais um Cidadania e Debate, um programa do Sindicato Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Quero agradecer mais uma vez a presença da professora Lenise Kellner, do curso de Direito da FURB, que falou sobre o projeto de extensão que presta assistência jurídica e psicológica aos detentos do Presídio Regional de Blumenau. Quero também agradecer a você que esteve ligado no nosso programa. A gente volta a se encontrar para um novo assunto na próxima segunda-feira, a partir das 20h30, aqui pela FURB TV. Tenham todos uma boa noite e uma boa semana. Tchau. 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 Tchau.